Seja bem-vindo, seja bem-vinda no programa Todo Santo Dia, um programa que visa dar direcionamento emocional e espiritual para a sua vida. Meu nome é Andresa Carice, eu sou autora desse livro best-seller Todo Santo Dia, tem um curso também que fala sobre medo, insegurança, ansiedade e culpa e hoje nesse segundo bloco a gente está tratando de uma ferramenta extremamente importante para transformar os seus dias, que é a palavra, a força que tem a sua palavra. Às vezes você nunca se percebeu disso na verdade, você fica aí o tempo inteiro, ainda que por brincadeira, eu via gente, eu lembro que quando eu fazia Pilates, eu ia lá para aula de Pilates, eu via muita gente falando assim, nossa já estou acabado, já cheguei assim, cheguei assado e muitas das vezes era por brincadeira, mas nem por brincadeira fale, profetize coisas ruins para você. Sempre traga e mentalize as coisas que você quer, as coisas que você deseja que aconteça, que progridam. Eu sei que é um desafio gente, quantas vezes eu também não me sinto cansada para fazer muitas das coisas, mas o que é que eu mentalizo? Estou melhorando, estou fazendo algo que eu goste, vai passar, vou me conectar com a força do Divino Espírito Santo, eu vou exatamente sentir toda a unção para que eu possa fazer um bom dia. E tem uma parte aqui do livro que eu acho extremamente importante que é assim, procure falar e mentalizar apenas o que gostaria que acontecesse com você e com a sua família, para que essa programação se concretize, experimente enaltecer as pessoas e suas qualidades. É muito interessante que a gente é muito desconectado, às vezes do elogio, a gente esquece de elogiar o outro e de elogiar a nós mesmos. E todas as vezes que você elogia alguém e você se elogia também, você se conecta com muita força, você começa a fazer uma nova programação dentro de você, você sai daquela programação de escassez para uma programação de abundância. E é muito interessante que você já experimentou? Quando você elogia uma pessoa, a pessoa ela chega, te olha de um jeito diferente, mas tem que ser elogio verdadeiro, hein gente? Porque eu vejo muita gente elogiar aí para criar empatia, mas não, você tem que ser sincero, sincera. Eu mesmo adoro fazer isso com minhas filhas, eu gosto de reconhecê-las, de mostrar aquilo que ela traz de bom e todas as vezes que eu faço isso, eu me conecto dentro de mim também com palavras positivas para que eu possa também fazer para mim, porque o caminho é o mesmo. Mesmo que eu esteja fazendo para fora, eu estou aprendendo também a fazer aquilo para dentro. Só que as vezes a gente não percebe que não é só vigiar os pensamentos e as palavras, elas precisam ser as certas. Às vezes a gente fica com essa intenção de querer ajudar e às vezes a gente não utiliza a palavra certa na hora certa. Eu sempre brinco que tem pessoas que dizem assim para mim, ai Dedê, tem pessoas que são sortudas. Eu digo assim, não, sorte é a oportunidade que você cria. E quando você se utiliza da palavra certa, você cria sim sorte para você, para os seus dias, você começa a criar relacionamentos de maior abundância, de maior prosperidade, você começa a fazer com que esses relacionamentos cresçam, frutifiquem e é exatamente o contrário quando você fica verbalizando coisa ruim. Aí você quer que seu marido se torne um marido melhor, mas você só fala coisa ruim, só fala coisa que ele fez de errado. Gente, não é assim que faz. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente tem um filho, por exemplo, e a gente quer ajudar ele na transformação, o melhor método é o estímulo com reforço positivo. Ou seja, você acolhe e estimula de forma positiva. E geralmente a gente aprende tudo pelo negativo. Então você fica criticando o seu filho, julgando o seu marido, dizendo que isso é assim, que você não gosta, que sempre ele faz desse jeito e tal. Por que não você perceber entender que o outro é diferente de você e que você pode sim dizer como você está se sentindo? Isso tudo é a boa comunicação. A boa comunicação, ela faz milagre. Quando você usa a palavra certa, a palavra correta, você impacta na vida do outro. Não acredite que você vai impactar na vida do outro, criticando o outro, julgando o outro, dizendo que o outro sempre erra. Não. O outro vai ficar mais abusado com você, vai mais ficar estressado. E todas as vezes que a gente critica alguém, é como se a gente fechasse a orelha desse alguém para ele não querer escutar o que a gente está falando. E daí você deve dizer, Dede, então como é que eu faço? Como é que eu tenho uma comunicação eficaz? A comunicação eficaz é você sempre mostrando que você está se sentindo assim, que isso não caiu bem para você. E que, diante dessa relação que vocês têm, com tal propósito, seria importante para a relação, se fizer sentido também para ele, ter alguns movimentos que vai fazer com que você se sinta melhor. Mas você sempre mostrando que a culpa não está necessariamente no outro, está no teu sentimento. Porque, de fato, o outro, muitas das vezes, ele está fazendo o melhor que ele pode com os recursos que ele tem. Às vezes, foi aquilo que ele aprendeu na infância, foi aquilo que ele aprendeu na vida. E não estou dizendo, gente, que é certo ou errado. Estou dizendo que é o que ele conhece, é o que ela sabe. Então, você, quando vai cheio de punição, cheio de crítica, cheio de palavras agressivas, você, ao invés de conectar o outro com a sua vida, você desconecta essa pessoa de você. Então, traga essa pessoa, acolha ela. Até porque, se você está com ela, essa pessoa é especial para você. Você quer seguir adiante com essa pessoa. Até porque, se você não deseja seguir adiante, eu pergunto, o que está fazendo você se manter nesse relacionamento? Aí, concorda que não tem a ver com o outro, tem a ver com você? O que faz você permanecer aí? O que faz você não se posicionar? O que faz você tolerar palavras malditas, sentimentos que não são prósperos, que são exatamente lançados sobre você? Então, quando você vira essa chave, que na vida não é sobre o outro, é sobre o que você está escolhendo, aí você pode, sim, cada dia mais trazer essas palavras certas. Porque, até mesmo, o fato de você ficar em silêncio, guardando tudo, é uma decisão. Eu vejo pessoas que dizem assim para mim, Ai, Dedê, eu já tentei de tudo nesse relacionamento. Aí, eu vou conversar com a pessoa, eu digo assim, Ai, me diz o que você tentou. Ah, meu engulo sapo, todo dia eu engulo tal sapo, eu engulo isso, eu engulo... Aí, eu falo assim, ó, você está percebendo que, na verdade, você não está se posicionando? E, quando você não se posiciona, isso também é uma decisão, isso é uma escolha. E essa escolha, infelizmente, não leva você para fazer com que esse relacionamento, ele progrida. E, sim, com que, cada vez mais, você se desconecte de você, do relacionamento da sua vida e do propósito que poderia existir junto você e essa pessoa. Então, olha só, no próximo bloco, eu quero conversar com você sobre relacionamento, como que a gente deve lidar com as palavras corretas e o desafio que tem, por quê? Porque cada ser humano pensa de um jeito, age de um jeito e somos diferentes. Mas é na diferença que a gente cresce. Então, fica aqui conectado, conectada, que eu tenho certeza que você vai gostar. Você está aqui no programa todo santo dia. Me segue nas minhas redes sociais, Andresa Carício Oficial Instagram ou no YouTube, Andresa Carício Oficial. Eu também tenho um curso que se chama Todo Santo Dia, que é extraordinário. Se estiver na internet, curte, compartilha, comenta, porque, olha, o terceiro bloco vai ter o que falar, hein? Te espero lá. Te espero lá.